É a Terra dos Cavalos Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos... O que é aquilo? Um empreendedor está construindo um resort perto da Terra dos Cavalos. Precisamos de ação. Bailey irá longe demais ao tentar proteger a linda zona rural da Terra dos Cavalos? Esperem! Vem vindo alguém! Um novo desenvolvimento Café da manhã, minha hora favorita do dia. Junto com o almoço e o jantar e o lanchinho da meia-noite. Aqui está a nova ração para porcos, Will. Nova ração para porcos? Garanto que seus animais vão adorar. Eles se acostumam. Mas, mas, mas eu, eu gosto dessa comida aqui. Tem menos gordura e é cheia de nutrientes. Ótimo. Obrigado. Até mais. Eles vão mudar minha ração, chefe. Ou por quê? Por quê? Por quê? Talvez deva antes experimentar a nova ração. Você pode gostar. Nada pode ser tão bom quanto isto. Ultimamente, está havendo muita precipitação. E não falo de precipitação de água. Falo de tirar conclusões. Principalmente entre alguns jovens cavaleiros que conheço. Esta terra não é linda. Não imagino que possa existir um lugar melhor que este em toda a Terra. Parece que não somos os únicos que gostam deste lugar. Venha. Vamos procurar os outros. Você está vendo ela? Não. Não tem nada aqui além de... nada. Nada? Ah, olha só essa vista. Esse lugar é mesmo especial. Como nenhum outro lugar. Ei, eu estou aqui. Aposto com vocês até a campina. Anda, menina. Vamos. Vamos, Button. Esses molengas nunca vão nos pegar. Uou, menina. Vai com calma. Cuidado. Não esqueça a curva. Quem ela está chamando de molenga? Vamos lá, Scarlet. Mas o que é aquilo? Mas por que tem uma placa aqui no meio de lugar nenhum? Não sei, não. Uou! O que temos aqui, garotão? É uma estaca de inspeção, como as que os construtores usam. Alguém está construindo alguma coisa na minha campina. Vamos olhar aquela placa ali. Bangalôs rústicos, vale verde. O que são bangalôs rústicos? Eles são um monte de prédios grandes e medonhos. Não sei, não. Um lugar rústico para quem quer fazer trilhas e pescarias. Parece algum tipo de hotel. Será que eles têm lojas? Seja lá o que for, significa adeus, campina. De jeito nenhum. Esta é nossa campina. Eu não quero dividir ela com zilhões de pessoas. Não acredito que isso esteja acontecendo. Calma. Eu também não gosto disso. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Sabem o que acontece quando começam a construir. Em seguida vem casas, postos de gasolina e até um shopping. Shopping? Bom, isso seria legal. Zoe! Ah, qual é? Vai. Talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa. Talvez... Isso vai arruinar todo lugar. Posso garantir. Temos que impedir isso. O que a gente pode fazer? As pessoas protestam e impedem coisas o tempo todo. Vem vindo alguém. Vamos sair daqui. Por quê? Vamos falar com eles e descobrir o que estão construindo. Veja o tamanho daquele trator. Isso diz tudo. Vem, garoto. Vamos lá. Quero descobrir sobre as lojas. Não, Zoe. Sarah, vem! Ai, tá bom. É isso aí. O fim da ração antiga. Da próxima vez você vai receber a ração nova. Ai, ai. Eu preciso saborear cada pedacinho. Essa é minha última refeição, Shep. Como eu já disse a você, Tini. Que tal experimentar a nova ração antes de achar que ela não é boa? E como eu já disse, nada, Natinha, pode ser tão bom quanto isto. O que quer que a gente faça tem que ser notícia. Você sabe atrair a mídia, a TV, os jornais. Vamos sair na TV? Eu tenho que cortar meu cabelo e a crina da Pepper precisa de tranças. Que animação toda é essa, gente? Sabe a Campina Grande? Estão construindo bangalôs rústicos lá. Seja lá o que isso for. Oh, isso não parece nada bom. Vamos organizar um protesto e impedir que eles destruam a terra. Quer dizer que vão entrar com uma petição? Isso não vai deter nada. Precisamos de ação. É, ação de verdade. Como o quê? Já sei, a gente pode se amarrar nas árvores. Ah, não, 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 não. Isso é muito sujo. Eu estou pensando em alguma coisa maior. E o que você pretende fazer, Bailey? Não podemos fazer nada que seja contra a lei. Ah, eu sei disso. Mas temos que fazer alguma coisa. Me liguem mais tarde. Eu tive uma ideia e vocês duas vão me ajudar. Se começarem a escavar amanhã, devemos estar lá. Para eles saberem que nós não gostamos disso. Eu posso pintar algumas placas. É, podemos levar todos os cavaleiros da terra dos cavalos. Venham, vamos cuidar disso. Obrigada, papai. Parece que a gente fez muitas placas. Então, às onze e meia devemos ir todos juntos pra lá. E você ligou pro jornal? Liguei. Cadê o Chilly e a Pepper? Vai ver que a Chloe e a Zoe saíram pra cavalgar mais cedo. O Azteca também saiu. Então, elas saíram com o Bailey. Venham, vamos encontrar com eles. Vai, vamos lá, vai! O sol ainda nem saiu. A gente precisava vir tão cedo. Zoe, se abaixa. O que estamos fazendo exatamente? A gente tem que pensar em um jeito de atrasá-los. Espera, vem vindo alguém. Me esconde, irmã. Zoe, sai de cima de mim, tá bom? Ei, eu conheço essas botas. O que vocês três estão fazendo aqui? Bom, Sarah, a gente não fez nada. Ainda? Só estamos protestando contra a nova construção, como vocês. Não tá parecendo muito, não. Nosso protesto vai ser perfeitamente legal. Existe o jeito certo de fazer isso e o jeito errado. Só que o jeito de vocês não vai dar em nada. Como pode dizer isso se você nem sequer tentou? Se quer protestar contra alguma coisa, não pode ficar xeretando por aí. Ah, não, aquele caminhão. Vamos dar o fora daqui. Sarah, vem logo. Não, eu quero falar com eles. Fale com eles depois. Vamos pensar que a gente está tentando danificar os gator. Talvez você tenha razão. Vamos! Por ali! Cuidado, garota. Mantenham à esquerda. O lado direito está despencando. Está tudo bem, Button. É só ir com calma. Vem, Sarah. Se ficar à esquerda, a trilha está boa. Vamos, Scarlett. Está tudo bem. Ué, cadê a Sarah? Eu estou aqui. O cara da caminhonete quase me pegou. O que a gente faz agora? Nossa, eu não faço a menor ideia. Não aguento pensar em todos os pobres animais perdendo o lugar onde vivem. Uma vez eu li sobre uma construção que foi embargada porque a Terra era o lar de uma espécie de uma rã ameaçada de extinção. É uma pena a gente não ter nenhuma rã como aquelas aqui. É! Acho que é melhor a gente aproveitar esse lugar. Enquanto pode, né, Scarlett? Por que está dizendo isso? Desculpe. Eu não pretendia assustar você. Eu sou o Nick. É a companhia do meu pai que está construindo os bangalôs. Bem ali. Oi, Liz. Você está ocupada? Eu estou precisando de uma ajuda sua agora mesmo. E aí, Bailey? Eu o que estou fazendo? Ah, nada. Você sabe, eu estou só brincando com a Lisbeth. A minha lagarta... Vem, Liz. Sobe no meu ombro. É isso aí, Liz. Está na hora de te arranjar um disfarce. Olha ela ali. Ei, quem é o bonitão que está com ela? Te procuramos por toda a parte, Sarah. Meninas, esse é o Nick. Essas são as minhas amigas. Alma, Nani, Chloe e... Meu nome é Zoe. E aí, como é que você está? Eu estou muito bem, obrigado. O pai do Nick está construindo os bangalôs rústicos aqui. Eu não contaria com isso. O que é que você está falando agora, Bailey? Venham dar uma olhada no que eu encontrei. Ei, essa aí parece... Parece, mas não é. Eu pesquisei em alguns livros. E o que estão vendo é um genuíno lagarto saltador das campinas do sudoeste pintado de rosa. Nossa, que legal. Eu nunca ouvi falar desses. São muito raros. Extremamente raros. São quase extintos. Existe só um grupo deles no mundo todo. E esse grupo vive só aqui, nessa campina. Isso é verdade? Eu liguei para o canal de TV. E eles vão mandar alguém aqui essa tarde. Porque com certeza isso vai ser destaque nacional. Posso segurar? Bom, é melhor você ter cuidado. Porque, como eu falei, eles são muito raros. Calma, eu estudei herpetologia na faculdade. Olha, nós não queremos saber que língua você está estudando. Só não queremos que você construa aqui. Chloe, um herpetologista estuda os anfíbios e os répteis, como os lagartos. Ah, tá bom. Certo. Eu sabia disso. Herpetologista, né? Ah, quem diria? Ele parece com uma lagartixa que eu tenho. Você tem uma lagartixa? Tenho. Mas as lagartixas não têm pintas rosas, não é? Não, senhor. Só de olhar para isso a gente vê que essa coisa é rara. É tipo um monstro do lagunés. Ei, Bailey. Essa coisa rosa não é cobertura de bolo? E essa não é a sua lagartinha que chama Lisbeth? Bom, eu acho que pode ser. Vai saber, não é mesmo? Bailey, que tal eu mostrar para você os planos para o hotel? Vai ser um empreendimento sustentável. O Nick e o pai dele vêm construindo esses hotéis no mundo inteiro. É... um o quê? Desenvolvimento sustentável. Significa que tentamos respeitar a terra sem esgotar os recursos. Não. Eles procuram provocar o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Não. O aquecimento é solar. Água, eletricidade, também vamos ter banheiros químicos. Só construímos com materiais recicláveis, madeira recuperada e sempre usamos tinta não tóxica. Não. Não. O estacionamento vai ficar lá para o lado da rodovia. Aqui só se chega a cavalo. Mas vai ter um monte de lojas, não é? Não. Eu acho que não. Tá, isso parece bom, mas... 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 Mas vocês ainda vão arruinar a nossa campina. Olha, eu espero que não. Toda questão é essa. Trazer as pessoas para uma região não devastada. O hotel vai ficar perto daquelas árvores. E vamos deixar a campina para os cervos e outros animais. Ah, eu entendi. Ah, Nick. O que foi, Bailey? Esse lagarto não é raro de verdade. É a Lisbeth, a minha lagartixa de estimação. E isso... Isso aqui é tinta rosa. Eu estava tentando te enganar. E eu sinto muito. Devia ter falado com você antes de tirar um monte de conclusões. Eu entendo que ame este lugar, Bailey. Mas os outros também não deviam ter essa chance? Para amar e proteger isso aqui, igual a você? É. Alô, quem é? Ah, tá bom. Certo, valeu. O repórter da TV está no rancho. Acho que é melhor eu ir falar com ele. Ei, enquanto estiverem com todo esse equipamento por aí, tem uma coisa que vocês podiam mudar, Nick. E o que é? A curva na trilha dos cavalos. Ela é terrível. É perigosa. É muito ruim. Acho que nós podemos cuidar disso, sim. Isso significa que cancelamos nosso protesto. Vocês também? Nós vimos a sua placa e tiramos um monte de conclusões. Conclusões precipitadas. Elas são sempre assim. Acontece que não era um raro lagarto saltador das campinas do sudoeste pintado de rosa. Era só uma lagartixa. Quem diria? Cara, eu tirei conclusões precipitadas mesmo, hein? Com o novo hotel vindo pra cá, mais pessoas vão poder apreciar essa linda terra do mesmo jeito que eu. Impressionante. Muito bem. Falou e disse. Bom trabalho. É isso aí, Bailey. Tá legal, Tini? Aqui tá sua nova ração. Ela é cheia de vitaminas e nutrientes. Deve ser um pouco mais saudável que a comida antiga. Tá sem fome? É, garota. Então tá bom. Pode experimentar quando você quiser. Não cheira tão mal. Mas não pode ter gosto melhor que a velha ração. Se você não experimentar, vai cometer o mesmo erro que Bailey e as garotas cometeram. Vai tirar conclusões precipitadas sem checar todos os fatos. E você não vai querer fazer isso. Vai, Tini? Não. Não. Não, não vou, não. E um porco precisa comer. Então, o que você achou? Não é má. De fato, é muito bom. De fato, é sensacional. Então, não está contente por não tirar conclusões precipitadas? Acha que o Will me daria mais? Hoje, em Terra dos Cavalos, muitos equívocos acontecem na visita da princesa. Isso! O Will disse que a princesa não quer ser perturbada. A Chloe e a Zoe viram chatas reais quando tentam impressionar a hóspede real. A Princesa... A Princesa... A Princesa... Não, mas é tão interessante quanto. Prontinho. Boa, garota. Isso é uma égua e tanto. Pra mim, parece uma snob de primeira classe. Acho que ela parece bem grande e assustadora. Não se pode julgar as pessoas só pela aparência. Você precisa conhecê-las. Você sabe se colocar na pele delas. Pra que é se minha pele tem pelos muito mais macios? Que cavalo mais lindo. O nome dela é Windy. Que tipo de nome é esse? A Windy vem de um lugar muito frio. Ela pertence à princesa de Svaldsbergen. E eu acabo de descobrir que a princesa em pessoa está vindo pra terra dos cavalos pra ter aulas de equitação. Uma princesa de verdade. Vamos dar a ela o tratamento cinco estrelas. Que só nós sabemos dar, irmã. Isso! A Princesa vem pra cá pra dar um tempo de todas as atenções que ela recebe. A última coisa que ela precisa é de alguém agindo assim. A Princesa e sua assistente são as únicas que vêm. E elas estão mantendo tudo em segredo. Sem jornais e nem revistas? Nada de programas de fofoca? Não. E depende de nós manter isso assim. Tratem elas como tratariam qualquer aluno. Ei, nós podemos guardar segredo. Não é Chloe, certo Zoe? Claro, Dan. Duplo Dan. Eu mal posso esperar pra contar pras outras garotas do colégio. Elas vão morrer de inveja. Seja bem-vinda, eu sou a Scarlet. Essa água é mais metida que um pavão num desfile. Eu nunca pensei que diria isso, Angorá. Mas você está certa. Ora, ora. Deem uma chance para a nova égua. O que que é isso? O que vocês vão aprontar? Como você sabe, a Zoe e eu temos maneiras impecáveis. Então vamos ensinar a vocês como se comportar diante da realeza. O Will disse sem tratamento especial. Cai na real, Sarah. Você espera que eu dê ouvidos pra um cara que usa xadrez? Bom, vamos começar com uma aula de jantar fino. Vocês não acham que estão se precipitando? Nós não sabemos nada sobre essa princesa. Isso mesmo. Temos que esperar. Vamos conhecer a princesa antes e saber como ela é. Garotas, garotas, garotas. Uma vez que se conhece, a ascendência de uma pessoa, sua criação, sua posição social, é tudo o que importa. Quem vai mostrar pra nós qual garfo se usa primeiro? A gente não podia sair correndo daqui. Não, não adiantaria. Elas não desistem. Alô? Vamos prestar atenção? Bom, isso é um prato de serviço. Na verdade, nunca se come nele. Ele é retirado assim que o primeiro prato é trazido. E esse é um garfo de antepasto. É o único garfo que é colocado do lado direito do prato. E esse é o garfo de sobremesa. Ele é colocado horizontalmente acima do prato. Olá, meu nome é Alexia. Alexia, eu sou o Will e essas são... Oh, e eu sou a Chloe. E eu sou a Zoe. E estamos incrivelmente emocionadas por conhecê-la. Obrigada, mas as malas estão... Ah, deixa que o empregado faz isso. Você deve ser a assistente da princesa. Ah, eu é... Eu sou a Sarah e essa é a Alma. Oi. Olá, o meu nome é Línia. Você quer ajuda com as malas? Sim, obrigada. Como é ser uma princesa? Quer dizer, uma de verdade. O papai nos chama de princesas, mas na verdade nós não somos. Tá tudo bem com você? Tá, mas... É que esses cavalos são tão grandes. Quer dizer, bonitos. São cavalos grandes e bonitos. Ah, é uma linda casa que você tem. Ah, eu não moro aqui. Aqui é onde eu alojo meu cavalo. Então eu venho quase todos os dias. Ah, podem nos dar licença, por favor. Obrigada. Elas pensam que eu sou você e você é eu. Temos que contar. Sim, sim, é claro. Logo, logo, as meninas... Não, temos que contar agora. Mas... Ora, ora, Alteza. Não pode fugir da gente. Somos suas novas grandes amigas. Alguém vai te mostrar onde colocar as bagagens. Não se preocupe. Vamos cuidar muito bem da princesa. Tenho certeza que sim. Desculpa pelo jeito como elas estão agindo. Isso deve deixar a princesa maluca. Imagina. Tenho certeza que ela ficará bem. Nossa, essa égua é linda. É, ela é mesmo. Você gosta muito de cavalos, né? Adoro. Quando eu monto num cavalo, eu me sinto tão livre. É maravilhoso. Talvez a gente possa montar a qualquer hora. Mesmo? Podemos pegar a trilha até Charton Ridge. Dá pra ver todo o vale lá de cima. É mesmo? Quando podemos ir? Quando você quiser. Com licença. A princesa precisa de ajuda pra se vestir pra aula dela. Bem, é... O dever me chama. Claro. Eu vou selar o cavalo dela. Tudo bem, garota. Ela já foi buscar a princesa, tá? Por que será que a princesa tá demorando tanto? Deve ser aquela assistente horrível dela. Você sabe como é difícil arranjar bons ajudantes. Elas tão vindo. Não se preocupe, Alexia. A Windy é bem mansinha. Alteza, a senhora sabe que eu nunca aprendi a montar. Eu não posso subir num cavalo. Eu nem caibo nessas calças. Ai, você está ótima, Alexia. A questão não é como eu estou. Por favor, não pode fingir só mais um pouquinho. Lá em casa eu tenho tão pouca liberdade. E aqui ninguém sabe quem eu sou. A senhora é a princesa Línia de Svalzbergen. E eu sou sua assistente. Trocarmos as roupas não vai mudar isso. O que vai mudar é como as pessoas vão se sentir quando descobrirem que as enganou. Você tem razão, Alexia. Temos que contar a verdade a eles. E logo. Muito bem. Tá pronta pra aula? Ah, não, eu não tô. Mas por quê? Porque eu... Diga a eles. Princesa, iu-hu! Ah, receio que Alexia não vá montar hoje porque ela é... Qual é o problema, princesa? É, o que foi? A princesa não irá montar hoje porque é... Suas botas estão sujas. O quê? Desculpe me intrometer, senhorita, mas quando se monta cavalos, esse tipo de coisa faz parte. Mesmo assim, a princesa não irá montar hoje. Vou voltar agora pra dentro de casa. Eu limpo pra senhora, princesa! Não, eu limpo. Você nunca limpou uma bota na vida. É, mas eu vi fazerem isso uma vez. Acho que agora temos tempo pra cavalgar naquela trilha. Acho que Alexia não vai gostar disso. Mas vamos lá, não é? Tem certeza que tudo bem você montar o cavalo da princesa? Ah, sim. Eu sei que ela não vai se importar. Divirtam-se, meninas! Olha ali, Mia! Olha ali, Mia! Aposto com você até o topo Tenho que contar a verdade a ela Mas e se ela ficar aborrecida e começar a me tratar como Como uma princesa Ai, é maravilhoso aqui Achei que você ia gostar Tá vendo aquele lago ali? No verão a gente vai lá nadar Sempre que vocês querem? Claro, estamos seguros Desde que a gente vai em grupo Ai, deve ser ótimo ter bons amigos assim É o que os amigos fazem, não é? Eles cuidam uns dos outros A gente pode contar com eles Não é? É Aline, esse foi Eu sei Você sabe? Vi a Sarah e ela montando a cavalo Há cerca de uma hora Elas vão ficar bem Não, não Você não entende Ela não pode ficar longe Precisa me levar até ela agora A gente leva Não esquenta, princesa Pode montar comigo Não, comigo Cara ou coroa? Coroa Tá bom Me dê a sua mão Não esquenta, princesa Somos as amazonas mais rápidas do condado Rápidas? Yeah Que ótimo passeio Com certeza Mas tá ficando tarde Ai, acho que nós devemos voltar agora Bom, é meio tarde pra isso Como você se atreveu a fugir Mas eu não fugi Nós só viemos cavalgar Eu aposto que você está por trás disso tudo Bom, tô Mas eu não pretendia causar nenhum problema Você não tem ideia de quanto problema poderia ter causado Vem, Aline Vamos pra casa Olha aqui De uma coisa eu sei Você pode ser uma princesa, princesa Mas está sendo incrivelmente má com Aline Sarah, não A Alexia trata a ajudante do jeito que ela quiser Ela é a realeza A Alexia só estava preocupada comigo, Sarah Eu e ela podemos ser diferentes Mas somos como amigas Bom, uma amiga não devia tratar a outra desse jeito Amigos devem ajudar uns aos outros Amigos não costumam dar ordens uns aos outros Eu posso dar uma palavrinha com você? Agora! Ah, com licença Eu não acredito que elas ainda estão discutindo Você fez uma baita confusão, Sarah É, eu não ficaria surpresa se a princesa despedisse Aline Aline tem uma coisa pra dizer Bom, pode falar Sarah, eu andei pensando no que você disse Sobre como os amigos deviam tratar os amigos E quando nos conhecemos Eu a considerei uma amiga Portanto eu nunca faria nada pra magoá-la Ou pra que pensasse mal de mim Naturalmente você tem todo o direito de ficar zangada Mas eu espero que não fique Eu não tenho a menor ideia do que você está falando Sarah A Alexia não é a princesa de Svalzberg Mas se ela não é a princesa Então quem? Quer dizer, é você? Eu Pode dar uma ajudinha aqui? Por favor Desculpa, Agora Eu não consigo Você está presa aí Ela nunca diz nada pra gente Eu sei como é, Snob Vamos ver se eu entendi direito A Alexia não é a princesa Certo Mas Aline é Também está certo Tem certeza que tudo bem eu saber disso? Aline disse que eu podia te contar Mas ela mesma quer contar pra Chloe e pra Zoe Isso eu preciso ver Garotas, temos um comunicado importantíssimo O que é? Hoje às cinco da tarde Vamos dar uma festa gigantesca pra princesa Alexia Pra princesa... Alexia? É, será uma grande surpresa Nós convidamos todos os nossos amigos do Country Club, do Yacht Club e do Tênis Club Ai! O Will disse que a princesa não queria ser perturbada Vocês têm que cancelar isso Desculpa, mas não dá Já descontaram o buffet do nosso cartão de crédito Nada de atrasar, senão não vai participar É melhor procurar a linha Línia, Alexia, a Chloe e a Zoe estão convidando os amigos e elas vão fazer uma festa aqui Festa pra quem? Para a princesa! Só que elas pensam que é você O que nós vamos fazer, princesa? Bem, primeiro você deve me chamar de Línia, como antes Tudo bem, Línia E segundo, não há nada a fazer Talvez seja divertido conhecer esses amigos Uhul, adivinhem? Vamos dar uma festa em sua homenagem, princesa Quanta gentileza Teremos muito prazer em comparecer Ah, só tem um problema Você não está convidada O quê? Ah, qual é, Sarah? Você sabe que a gente nunca convida os empregados A não ser que queira servir a comida, lavar os pratos, sei lá Vocês estão cometendo um grande erro Olha, a Línia, eu entendi perfeitamente Ótimo, mas vamos fazer o seguinte Você pode ficar por aí e olhar se quiser Mas fica longe, tá? Talvez você aprenda alguma coisa É, porque nós é que sabemos tratar uma princesa como princesa O pai da Chloe e da Zoe não vai ficar nada feliz quando ele vir essa conta Mas a comida é ótima Onde ela está? Cadê a princesa? Deve ser terrível ter que encarar essa apiração o tempo todo Algumas pessoas parecem não se importar Oi, meu nome é Chloe E esta é minha irmã Zoe Oi Nós queremos dar boas-vindas a todos na Terra dos Cavalos Cadê ela? Onde é que ela está? Continuando Esta noite temos um brinde especial A chance de conhecerem a incrivelmente reclusa, rica e real Princesa de Svalzbergen Eu disse Apresentando a princesa de Svalzbergen Princesa 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 É aqui Não É aqui Ela é Mas quem? Boa noite, pessoal Gostaria de agradecer meus novos amigos da Terra dos Cavalos Particularmente a Sarah Este é um lugar especial E eu sou grata pelos dias que passei aqui Quem você pensa que é? É Diga Quem? A princesa de Svalzbergen Ela é Você é Sim Sou eu E sou grata a essas mocinhas Chloe e Zoe Elas me ajudaram a ver Que amiga boa e fiel eu tenho Na minha assistente Alexia Ah, não Essa não Não dá pra acreditar que a Línia já tenha que ir Não acredito E eu não acredito que perdemos esse tempo andando por aí com a princesa errada É melhor a gente ir e se despedir Tive uma ótima estadia, Sarah Por favor, agradeça a todos por mim Eu também me diverti Sabem como tratar uma convidada como se fosse da realeza Mesmo quando não é Nós sabemos que devíamos ter contado a verdade E sinto muito Bom É Nós também sentimos Mesmo Alexia sendo Você sabe Apenas uma empregada? Bom, ué É isso aí A questão é que descobrimos que na verdade você é legal E temos sorte de ter conhecido você Tommy, é uma coisa pra terra dos cavalos Ai, mas que lindo É chamado de cavalo Dalla É um presente tradicional de onde venho Obrigada, Línia Muito obrigada por tudo Bem, é melhor a gente ir Há um avião nos esperando no aeroporto O que você disse pra ela? Eu disse, agora vou levá-la pra casa É que a Windy só entende islandês Nossa, quem diria Ela não era snob Ela só não entendia o que a gente estava falando Por isso que ela não falava com a gente Eu sabia disso Bless, bless Isso quer dizer adeus Bless, bless Bless, bless Tô feliz por ter conhecido aquele cavalo Eu também Depois de tudo, ela acabou sendo bem legal Não é mesmo, Angorá? Acho que alguns de nós andaram tirando conclusões precipitadas sobre ela É, o mundo está cheio de pessoas boas Boas Se você dedicar algum tempo para conhecê-las Hoje, em Terra dos Cavalos Bom dia, no Giancarlo, por favor Quando a Chloe e a Zoe têm seus cartões de crédito cancelados Como é? Elas finalmente descobrem que os amigos e a família valem mais que dinheiro Eu amo você, irmã Eu ouvi Irmãs, irmãs Minha época do ano Favorita Primavera É como se o mundo todo acordasse depois do inverno e se apaixonasse Ai, tudo de novo Isso não foi uma coisa muito gentil, Angorá Ah, esse é o meu jeito de dizer que gosto dela Sabe, é sempre bom dizer às pessoas que você gosta delas Como algumas pessoas aqui na Terra dos Cavalos descobriram Numa outra manhã de primavera Aonde estamos indo, Nani? Você vai ver Surpresa! Achei que meu aniversário fosse um segredo Você não pode guardar segredo da gente, amiga Sabe o que é? Eu não queria que ninguém se preocupasse com isso Nós sabemos, por isso arrastamos você até aqui Feliz aniversário, Sarah É de O'Harry Meu tio Charlie me deu uma cópia há muitos anos Nani, muito obrigada Eu adoro as histórias que o O'Harry escreve Agora o meu É uma caixa de lembranças Olha, tá cheia de lembranças Minha prima que me ensinou a fazer Essa pinha é da primeira trilha que todas nós pegamos Aqui tem uma velha ferradura da Scarlet, era do Will Molly, que coisa mais linda, obrigada Agora o meu, agora o meu Eu mesma tricotei Minha abuela que me ensinou Ai, Alma, eu adorei Ora, ora O que tá acontecendo aqui? Hoje é aniversário da Sarah Estão dando uma festa? E vocês nem convidaram a gente? Não, não Eu não queria que ninguém fizesse nada de especial Mas elas descobriram Olha só o que a Alma fez pra mim Não é incrível? Escuta, Zoe Temos que comprar alguma coisa pra ela E rápido Bom giorno, Giancarlo, por favor Diga a ele que é a Chloe Ah, bonjour, Victor, s'il vous plaît O que é que vocês estão fazendo? Encomendando sapatos pra você O Giancarlo é meu estilista favorito Vai ver só o vestido que o Victor vai te fazer Vocês não precisam fazer isso É o seu aniversário, Sarah É claro que precisamos Ah, Giancarlo Como eu faço elas pararem? Acho que não vai conseguir Quando estão com os cartões de crédito É melhor não ficar no caminho delas Pedimos pra enviarem de um dia pro outro Deve chegar amanhã Não deviam perguntar pros seus pais Antes de fazer uma coisa assim? Papai está fora do país a negócios Em Dubai E a mamãe também Eles não vão ver essas contas durante semanas Eu agradeço o que fizeram Mas eu não preciso de presentes Pra saber que vocês são minhas amigas Nada como um sapato italiano Pra dizer eu gosto de você Bom, da próxima vez Vocês podem só dizer que gostam de mim, tá? Desculpe, mas não somos sentimentaloides Então, como vocês dizem Eu amo você uma pra outra Não dizemos Quando a gente quer dizer isso A gente compra alguma coisa uma pra outra Pra mim parece importante Fazer alguém saber o quanto nos importamos Ah, mas a gente gosta Acredite Chloe, Zoe Onde vocês estão? Alguém aí? Ah? Ah! O que está acontecendo, Bailey? Olha, vocês não vão acreditar Eu acabei de saber que... Toma fôlego, Bailey Sabem a comemoração do Dia dos Fundadores da Cidade De toda a primavera? Sim Adivinhem quem será o mestre de cerimônias Do desfile desse ano? É o Zic LaFonte Eu adoro o show dele Eu desmaio agora mesmo Se for o Zic LaFonte Ai, eu aposto que é a Carly Nicola Ela é minha cantora favorita Não, e não Então quem é? Fala Somos nós Legal! O desfile vai ser transmitido ao vivo pela TV Todo mundo vai ver a gente Eu vou convidar a minha querida abuela Espero que ela possa vir ver a gente em pessoa Eu vou convidar o meu tio Charlie Eu sei que ele vai adorar A minha prima vem, isso eu posso dizer Eu sei que a minha mãe e o meu pai vão vir Acha que a mamãe e o papai podem vir? Eles estão em Dubai, Zoe Não custa perguntar Papai, adivinha? A Chloe e eu vamos ser mestres de cerimônia num desfile enorme na próxima sexta É, é maravilhoso sim Você e a mamãe podem vir nos ver? Ah, claro Eu entendo Certo, certo Da próxima vez Tchau, pai Ele tem um monte de reuniões Olha, eu tenho uma ideia A gente pode ensaiar umas coreografias com os cavalos Aí a gente pode mostrar ao longo do desfile Boa ideia, Sol! Bem tentado Dá pra fazer isso essa tarde Bailey, você ajuda a gente com a coreografia? Pode deixar Vamos lá, mantenham a linha reta Tá legal? Agora pernas flexionadas pra direita Três passos É isso aí, belos movimentos Agora, um círculo grande Querem saber? Nós todas devíamos fazer de tudo pra enfeitar os cavalos do melhor jeito possível pro desfile É uma grande ideia, Nani Podemos colocar penas, sinos e mais umas coisas pra enfeitar E fazer umas tranças super incrementadas nas crinas e nas caudas E não se esqueçam da gente Nós temos que parecer fantásticas também Isso mesmo, temos que usar umas roupas bem fashion Linha reta Três passos pra esquerda, flexionando Eu podia fazer alguma coisa nova Minha abuela está me ensinando a costurar Tá legal, pirueta Eu vou usar minha calça francesa Ela é tão fashion E que jaqueta você vai usar? Vou ligar pro Giancarlo e mandar ele fazer uma que combine com a calça Vai custar uma grana, é claro Mas eu mereço Agora três pra trás Eu vou usar minha jaqueta de camurça da Victor's de Paris Ai, que deslumbrante, irmã E que calça você vai usar com ela? Três pra trás Três pra trás, Zoe Pra trás Espalhem-se numa fila O Victor pode fazer uma que combine Vocês duas não precisam gastar tanto É coisa de um dia O que importa mesmo é a gente montar bem Ai, qual é, Sarah? Quem é que vai olhar pra nós se nós estivermos usando roupas deslumbrantes? Andem logo Arrumem esse buraco na fila Tá legal, agora fazendo um oito E eu não tenho absolutamente mais nada pra vestir Eu digo o mesmo Todas as minhas roupas estão tão fora de moda Chloe, Zoe, vamos lá, prestem atenção Não dá pra pensar em roupas e também nessa série Tem razão, Bailey Vamos pensar só nas roupas Tchau, Giancarlo Victor, preciso de uma calça de montaria de camurça imediatamente É pra combinar com a jaqueta que você me fez Giancarlo, eu preciso de uma jaqueta pra combinar com a minha calça francesa Como é? Tá tudo bem por aqui? O papai, ele, ele, ele cortou o meu crédito O meu também Ligaram pra ele em Dubai e contaram que estouramos nossos cartões Ah, tá, bom Mas qual é, não é o fim do mundo, meninas? É, sim! Obrigada Oi, Chloe, oi, Zoe, como vão vocês? Nós vamos muito bem Considerando que não temos vida alguma O papai suspendeu todos os nossos cartões de crédito Ah, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem Olha, vocês ainda têm uma outra, não é? Oi, meninas, adivinhem O que foi, Nani? Eu falei com meu tio Charlie e ele virá pra ver o grande desfile Ah, que legal! Minha querida abuela também vem Eu convidei a minha prima e ela também vem aqui Tô muito contente que eles podem vir Eu estou contente porque ninguém da nossa família vai vir Eu sei o que quero dizer, irmã Eu não ia suportar que eles me vissem com uma jaqueta que não combina com a calça Não Eu não seria capaz de suportar isso A clube parece meio triste, não parece? É, parece sim Espero que ela não se sinta desse jeito É, eu também espero Eu não quero vê-la triste Bom, mas Zoe, você pode animá-la Hã? Ah, e como é que eu faço isso? Quem sabe, dizendo que você a ama, como fazem as irmãs Não, eu não posso fazer isso, pense em outra coisa Seria muito bom pra ela ouvir isso, Zoe Ah, você não ajuda em nada, eu mesmo penso em alguma coisa É bom pensar mesmo É bom pensar mesmo Foi um ótimo treino hoje, Chloe 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 A Zoe não parece muito feliz, não é? Eu nunca vi desse jeito Ela tá tão... Abatida Eu queria poder ajudar Bom, eu tenho uma ideia Por que você não diz que a ama? Isso vai fazer ela se sentir melhor Ah, por favor, Alma Você só pode estar brincando comigo Escuta, isso pode ajudar mais do que você pensa Te vejo amanhã, Chloe É, tá legal Até amanhã Eu queria saber como a Chloe e a Zoe estão se dando Eu até tentei fazer a Chloe animar a Zoe Falei pra ela dizer eu te amo pra Chloe, sabe? E eu tentei encorajar a Zoe a fazer o mesmo E aí, o que aconteceu? Nada Aquelas duas não são muito de demonstrar sentimentos Hum, eu queria poder ajudar Vem cá Chloe, o que tá acontecendo? Eu descobri um jeito de animar a Zoe Mas como? Roupas Só que você não pode comprar mais nada, não lembra? Eu sei Mas mesmo assim eu vou comprar aquela calça pra ela Como? Eu vou vender a minha calça A francesa Mas por quê? Assim eu vou ter dinheiro suficiente pra comprar pra Zoe a calça que ela quer E o que você vai usar no desfile? Ah, eu não preciso participar do desfile Tem muitos outros Pense só como isso vai deixar a Zoe feliz Sabe de uma coisa? Talvez não seja uma má ideia Eu sei Ei, Alma, eu tenho que contar pra alguém O que foi, Zoe? Eu tive uma ideia fantástica pra animar a Chloe E qual é? Eu vou vender minha jaqueta de montar e comprar pra ela a jaqueta que ela quer E o que você vai usar no desfile? Não me importa o desfile Só me importa o quanto a Chloe vai ficar feliz Todo mundo pronto? Estamos quase, Bailey Me encontrem no... Peraí Cadê a Chloe e a Zoe? Ah, é... Sobre isso A Zoe não vai treinar hoje De Bailey Ah E amanhã também não E nem depois de amanhã O quê? E por que não? Ah, ela tá desistindo do desfile Ela tá o quê? A Chloe também O que é que tá acontecendo aqui? Por que elas tão desistindo? Bom... Eu não sei se devo contar Mas... A Zoe tá vendendo a jaqueta dela Pra comprar pra Chloe Uma jaqueta que combine com a calça dela Ai, caramba E a Chloe vai vender a calça dela Pra poder comprar uma coisa que combine com a jaqueta da Zoe É bom falarem pra elas Porque assim vão evitar uma boa dor de cabeça pras duas O Bailey tem razão É, nós temos que contar Talvez não E por que não? Acho que a gente devia deixar como está Talvez elas aprendam alguma coisa com isso Sarah! Você viu a Zoe? Não, não vi não, Chloe Ela saiu de casa cedo Mas disse que estaria aqui Bom... Eu aposto que ela vai aparecer logo Vamos Quero saber como isso vai terminar Olha, Sarah Eu consegui Eu vendi minha calça E comprei uma calça de montaria nova pra ela Chloe Aí está você Por onde andou? Ah, tinha umas coisinhas pra fazer Eu tenho uma coisa pra você É? Eu também tenho uma coisa pra você Tá legal Você primeiro Não, irmã Você primeiro Não, não Você, irmã É sério Não, não, não Você Você Por que não fazem ao mesmo tempo? Ah, tá legal É, tudo bem Eu sei que você vai ter uma grande surpresa, irmã Você também, irmã Acho que podemos contar com isso Ah, Zoe É uma... É uma jaqueta que combina com a minha calça legal de montaria Ah, Chloe Você não devia É uma... Calça que combina com a minha jaqueta de montar Puxa vida Valeu Obrigada, irmã Era o que eu mais queria É, e eu também Exatamente o que eu queria Mas a única coisa... Pode falar, Zoe É que eu vendi minha jaqueta de montaria Pra te comprar uma jaqueta que combinasse com a calça Ah, e eu vendi a minha calça pra comprar pra você Uma calça que combinasse com a sua jaqueta E agora nenhuma das duas tem roupa pra usar no desfile Isso não importa mesmo Não pra mim Nem pra mim Tô feliz por ter feito isso pra minha irmã É, é bom a gente pensar no outro em vez de pensar só na gente, não é? É bom mostrar pro outro que a gente se importa Quem sabe agora vocês podem dizer uma pra outra o que sentem Você tem toda a razão Ai, querida irmã, eu... Você sabe... Você? Eu sei, Chloe E eu... Você sabe, você também Nossa, isso foi muito legal É, com certeza Uou, uou, uou Que bom que vocês estão felizes Mas queremos ouvir vocês dizerem Com palavras Ah, qual é, Sarah? É, dá um tempo Digam Ai, tá legal Zoe, eu... Eu... É, Chloe Eu, eu, eu... 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 Digam logo Eu amo você, irmã Puxa, isso foi mesmo tocante Não foi tão ruim assim, foi, irmã? Não Na verdade, até que foi legal E você quer saber? Eu não tô nem aí se a gente não sair no desfile Ei, nem eu Esperem Vocês ainda podem participar Mas como? Se a gente conseguir um bom material Eu posso costurar pra vocês Jaquetas e calças que combinem Você pode fazer isso, Alma? Será que vai dar tempo? O desfile é amanhã Eu acho que consigo Se trabalhar depressa Mas não podemos comprar o material Não temos dinheiro Eu sei como conseguir Se vocês não se importarem Mas, Sarah Do que é que você tá falando? Eu posso vender o sapato e o vestido Que vocês me deram O que acham? Ai, claro! Então, nós temos que trabalhar A Molly, a Nani e eu cuidamos dos cavalos Vocês três vão trabalhar nas roupas, beleza? É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau. Tá quase na hora, os cavalos estão prontos? Já estamos indo. E aí, o que vocês acham? Vocês estão maravilhosas. Então vamos lá, porque o trailer tá pronto. E Alma, a sua avó acabou de chegar. Abuela! Ela vai montar com a gente no desfile. Nani, o seu tio também já chegou. O tio Charlie! Eu queria saber se a minha prima já tá aqui. É, a minha mãe e meu pai já devem estar aqui também. Dá só uma olhada. Esta jaqueta não tá incrível? Tá, essa calça ficou demais também. Eu amei mesmo. E eu amo você, Chloe. Eu também. Eu também te amo, irmã. Eu ouvi. Ei, que ideia é essa de ficar escutando a conversa dos outros? Não. Só vim dar um recado. Tem alguém aqui pra ver vocês. É! É a mamãe! Olha! E eu, papai! Vocês conseguiram voltar! E o Angorá, você pode dizer a Tine o quanto gosta dela toda vez que quiser. Ah, sim, sim. Pode me dizer isso agora mesmo, Angorá. Ah, tá bom. Tá, tá. Amo você, porca. Podia falar um pouco mais alto? Assim tá ótimo. Isso foi perfeito. Vem pra terra dos cavalos, vem. Vem a cavalgar também. Todos bons amigos, vamos ser. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem pra terra dos cavalos, vem. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer.